Oi, eu estou aqui no meu cantinho, a minha salinha de work. É aqui que eu trabalho, é aqui que nós vamos trabalhar juntas, né? Tenho aqui do meu lado a nossa modelo, o nome dela é Bela. Essa daqui vai ser a primeira boneca que nós vamos construir juntas. Muitas de vocês estão pensando, meu Deus, olha aquela boneca, ela vai começar com uma boneca tão difícil? Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar que fazer boneco de pano é muito fácil, basta você seguir uma técnica. Então prestem atenção, não é difícil pintar os olhos, não é difícil fazer a roupa, não é difícil fazer o cabelinho, não é difícil fazer uma roupa tão trabalhada, porque tudo se resume em técnica. Então você fazendo assim, você vai chegar nesse resultado também. É isso que eu pretendo mostrar para vocês. E sempre lembrando, quando eu estiver ensinando, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só fazer um comentário, é só me chamar, pode me chamar através do Facebook, pode me chamar através do site. Eu sempre vou estar te esperando para te ensinar cada dúvida. Então, olha aqui, a boneca, ela acompanha um projeto. Esse projeto, ele vai ter todo o passo a passo para você me acompanhar. Mas, isso se você desejar fazer junto comigo esta boneca, mesmo assim você é meu convidado, é meu convidado para ver cada detalhe, é meu convidado para entender cada pedacinho e ver como eu faço. Ai, tá vendo essa caixinha aqui? Dentro dessa caixinha tem tudo o que a gente vai precisar para fazer a nossa boneca. Muitos detalhes, muitos detalhes, porque tudo é detalhe. Com técnica, a gente vai construir a nossa bela. E eu vou estar te esperando. Olha aqui, dentro desta caixa, tem tudo o que a gente vai precisar para começar a aprender a fazer boneca de pano. Aqui dentro está presente todas as ferramentas que a gente precisa. Então, vai anotando aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pega o papel, a caneta, anota aí. Porque quando a gente começar a aula, este material básico, ele será muito importante para você. Hum, nós vamos começar com o que? Com lápis. Lápis de ponta macia, lápis 9B. Depois do lápis, nós vamos precisar de uma tesoura de picotar. E também de uma tesoura afiada para recortar o tecido. E vamos precisar das canetinhas Micron, na cor preta, na cor marrom. Vamos precisar de fibra de enchimento. Vamos precisar de um vira boneca. Vamos precisar de um garfo de enchimento. Ops! Garfo de enchimento? O que é isso? Mas eu estou aqui para te ensinar. Para te ensinar a ferramenta correta. Na próxima vez que a gente estiver aqui, eu vou ensinar cada pedacinho. O que será um garfo de enchimento? O que será um vira boneca? São pecinhas, são ferramentas que vão fazer a diferença no nosso trabalho. E eu quero que você aprenda. Gente! E o kit olhos e bocas? Para a gente poder desenhar a carinha da nossa boneca. Esse é o maior sucesso da festície de pano. Você não conhece ainda? Ah, mas eu vou te apresentar. Vou te apresentar com muita facilidade como nós vamos pintar o olhinho desta boneca. Anotou aí? Se faltar algum item, na próxima vez a gente vai pegar. Mas esses que eu citei hoje são muito importantes. Até breve! Música 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 Música